Vai nascer um novo tempo. A Rio Branco, que Socorro, Gladysson e Eduardo sonharam para todos nós. Amigas e amigos rio-branquenses, chegou a hora de decidirmos o futuro da nossa cidade. O tempo é de união e gratidão. Chegamos juntos até aqui. Com a graça de Deus e do povo, vamos seguir em frente pelos próximos quatro anos. Agradecemos profundamente a você que com sorriso no rosto e amor no coração, nos ajudou a construir cada momento da nossa campanha. Meus amigos, a família é o bem mais precioso que temos. Rio Branco se transformou em uma grande família para cada um de nós. Obrigado por confiar nesta parceria que deu certo. Com a Socorro e o Eduardo na prefeitura, teremos mais educação, trabalho, segurança e uma vida melhor. Eu, Eduardo e Gladysson vamos seguir governando de mãos dadas por amor a Rio Branco. Que este sol, a brilhar soberano, sobre as matas que o veem com amor. Encha o peito de cada acreano, de nobreza, constância e valor. Nós somos o futuro. Somos crianças na escola. Jovem na universidade, mudando o mundo. Somos mais saúde. E mais sorrisos. Respeito e cuidado aos idosos. Somos liberdade para ir e vir. Somos todos Rio Branco. Somos todos Socorro. É garantida, tá na cara, é o 40. Todo mundo tá sabendo, a mulher é de confiança. Não tem jeito, é ela que o povo quer. O trabalho continuar, pode botar fé. E parará, pá, pá, 40 eu vou votar. Parará, pá, pá, 40 eu vou votar. É socorro de novo. Com a força do povo. Somos 40. Somos todos 40. A nossa presença. Com a força do povo.